. 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 Quase aí, ó Tapa aí, mas tremeu, caiu Tapa aí que bateu um bonito, você viu? Nossa Eu vi Eu achei que bateu na cabeça do meu pai Eu achei que bateu na cabeça do meu pai Achei que bateu na cabeça Eu achei que bateu na cabeça do meu pai Eu achei que bateu na cabeça do meu pai Penha, que bateu na cabeça do meu pai Acho que tá bom, né? A má caiu O pé embaixo da prancha é meio escuro ainda Muito mais Posso pegar mais um? Não é pra matar fome, não? Não tem, é porque é bom, é porque é muito bom Não tem um pouquinho E o Xande caiu agora Você vê, o mar mudou a turma Viu que ela foi e voltou na boa, né? Agora que tá turma Depois que não tá aí, não tá mantendo Só assim que dá pra ir Só assim que dá pra voltar, entendeu? Ah, eu acho que eu vou parar